A Filizmina A Filizmina Com que cara eu vou ficar O sujeitinho que era mesmo sabido Com seu jeitinho atrevido A conversa foi passando Querem saber? O final da história Foi do rapaz a vitória Ela também ficou gostando Mas o pai dela Estava desconfiado Saiu por todo lado Sua filha procurando Quando pensaram Que estava sozinho O velho estava pertinho Tanto bronca e falando Tire a mão daí Esse negócio Desse jeito não vai dar Você não acha Que está se arriscando Se tiver alguém olhando Com que cara eu vou ficar Tire a mão daí Desse negócio Desse jeito não vai dar Você não acha Que está se arriscando Se tiver alguém olhando Com que cara eu vou ficar Churu-churu-churu-churu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu A CIDADE NO BRASIL